Estava falando com ele que a gente tem ônus e bônus. Eu carrego muito mais ônus do que bônus. Mas o meu grande bônus do sobrenome é ser filha dele. Porque não tem mérito maior na minha vida. Eu não poderia ter sido fruto de um homem tão forte, com tanta personalidade, que tanto acrescenta na minha vida enquanto filha, enquanto mulher, enquanto militante. Porque eu separo muito bem as coisas, sabe? Tem o Lula pai, tem o Lula liderança e tem o Lula presidente. E eu separo muito bem isso. E eu não consigo me ver sem admirar nenhum dos três. Uriam, a chegada a Sergipe, como é que se dá? Eu e a pandemia, né? Porque eu chego em janeiro, a pandemia começa em março. Então foi o momento que eu chego num lugar onde eu sei que eu vou ser acolhida e acabo tendo que me isolar. É conta da pandemia. Na véspera de um ano eleitoral, vem a questão da pandemia. Fui muito acolhida pelos meus pares, no primeiro momento, da política, porque foi com quem eu me relacionei primeiro. E a receptividade do povo sergipano, quando chega a figura da Luria e da filha do presidente. No primeiro momento é a filha do presidente. E eu tenho uma coisa, Narciso, que eu falo pra todo mundo sem constrangimento nenhum. As pessoas podem até se aproximar da Luria pela filha do presidente. Só que tem a Luria. E as pessoas vão amar ou vão odiar. Porque eu tenho muito do meu pai, mas eu tenho minha autenticidade. E tenho o meu jeito de responder, o meu jeito de acolher. Pra alguns agrada, pra outros não. Graças a Deus, no meio do povo, eu tenho sido... Onde eu chego, eu sou muito bem recebida. Pelo peso do nome do Lula? Pelo peso do nome do Lula. Mas eu acredito muito pela forma como eu recebo, como eu acolho e como eu me permito ser acolhida também, sabe? Pelo peso do nome do Lula.